A apresentação dos profissionais de cozinha é uma imagem de marca. Jalecas e barretes são algumas das peças do seu uniforme. Mais do que isso, são mesmo equipamentos de proteção individual. Fica comigo até ao final do vídeo para eu te mostrar como evoluiu a farda dos cozinheiros ao longo do tempo. Olá meus caros amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal falamos de turismo, hotelaria, gestão e restauração. Se gostas destes temas, inscreve-me no canal e ativa agora o sininho das notificações para ficares a par das novidades. Se o tema de gestão hoteleira te interessa, eu vou deixar aqui o cartão da playlist para veres outros vídeos já publicados aqui no canal sobre o tema. Ah, é verdade! E não te esqueças de fazer o like. Para falar da farda de cozinha, devemos recuar uns séculos e mencionar uma senhora italiana que marcou para sempre a história da gastronomia. Catarina de Médicis. No século XVI, ela casou com o duque de Orleans, que viria a ser o rei Henrique II de França. Consigo, levou todo o seu séquito, cozinheiros, louças e talheres em toda uma cultura de cerimonial que não existia até então em França. Alguns autores referem que já nesta época os seus cozinheiros usavam uma jaleca semelhante a uma farda militar que os distinguia dos outros serviçais. Outros autores, não negando esta corrente, referem Carême e Auguste Escoffier no século XIX. Carême, que era pasteleiro, usava uma jaleca branca sempre impecável. Com o auge da Revolução Francesa, a sua vida começou a correr perigo porque ele produzia criações artísticas caras, apenas disponíveis em palácios e pastelarias muito exclusivas. Começou a dedicar-se então à elaboração de molhos, mas manteve o seu casaco branco como se ainda trabalhasse na pastelaria. Carême chegou a trabalhar para Napoleão Bonaparte, mas com a sua queda, a da Napoleão, não a do Carême, restabeleceram-se as famílias nobres francesas e o pessoal de cozinha voltou a usar o uniforme que era cinzento. E é aqui que entra Escoffier. Ele nasceu em França em meados do século XIX e muito cedo foi trabalhar para o restaurante do tio em Nice. Mais tarde, prestou serviço militar na Guerra Franco-Prussiana, onde se tornou o cozinheiro do exército. Ao regressar à vida civil, ele implanta na sua cozinha um modelo de Brigada de Inspiração Militar que ainda hoje é utilizado e que eu já fiz um vídeo aqui no canal, que podes ver neste cartão aqui em cima. Mas para não te distraires, eu vou deixar o link desse mesmo vídeo na descrição deste. Cada pessoa na sua cozinha tinha uma tarefa e uma categoria específica e essas categorias eram diferenciadas através do uniforme. Também eu, de inspiração militar, tal como já referi quando falei dos cozinheiros de Catarina de Médicis. O toque branco utilizado pelo chefe de cozinha é inspirado nos capacetes militares das altas patentes, que eram decoradas com plumas e insígnias em latão. Então, tradicionalmente, o toque do chefe possui cerca de 30 cm de altura, permitindo que este seja visível e reconhecível em toda a cozinha, tal como um general no campo de batalha. A questão da higiene era também uma das preocupações de Escoffier. Então, ele vem reavivar o casaco branco de Carême, introduzindo algumas inovações. Os botões de grampos baratos foram substituídos por outros de nó de pano franceses ou botões perfurados de Madre Perla. Isto permitia às jalecas serem mais fáceis de remover, mais seguras, portanto, e ainda mais elegantes na sua aparência. A própria jaleca foi redesenhada para permitir o abotoamento duplo, ou seja, passa a ser possível abotoar a jaleca para o lado esquerdo ou para o lado direito. Duas vantagens nesta prática. Primeiro, com o tecido duplo, existe uma dupla proteção para o calor do fogão e dos fornos. E ainda, quando o chefe de cozinha é chamado à sala para encontrar um convidado, pode trocar o abotoamento da jaleca para eliminar alguma mancha da parte da frente da mesma. A jaleca da cozinha tradicional é de manga comprida com um corte lateral que permite que se dobre a parte inferior com mais facilidade. A manga comprida ajuda a proteger os braços do calor do forno e do fogão e o facto de se dobrar com facilidade é muito útil quando é necessário realizar a preparação de carnes, peixes ou vegetais. Existem também modelos de jalecas em que a manga é curta e estes modelos estão adaptados para os profissionais que trabalham nas zonas de preparação. Para além disso, Escoffier precisava de calças mais largas, semelhantes ao corte militar, para dar mais facilidade de movimento. Ele escolheu o padrão pied de pull ou ounce tooth, preto e branco, que era camuflagem, não do soldado, mas das manchas da cozinha. Para além do toque do chefe, que eu já falei antes, existem outras proteções para o cabelo. Até porque, se todos os cozinheiros usarem um toque de 30 centímetros, ninguém sabria quem era o chefe. Então, vamos lá ver. Nas cozinhas é possível encontrarmos as seguintes proteções para o cabelo. Barretes, toucas, piratas, kikos, redes, bonés ou mesmo boinas. O objetivo é sempre o mesmo, o de proteger da eventual queda de cabelo. Para além disso, quem tiver cabelo comprido, deve amarrá-lo antes de o colocar todo dentro da proteção. Em relação ao avental, existem diversos modelos. Todos concordam, no entanto, que este deve cobrir os joelhos e deve ser de algodão. Existem aventais só de cinta, enquanto outros são de peito. Os aventais de cinta permitem uma maior liberdade de movimentos, enquanto os outros proporcionam uma maior proteção face ao calor dos fornos e dos fogões. Para os profissionais que trabalham na copa ou mesmo na plonge, existem uns aventais adequados, que são de peito, cobrem até meio das canelas e são de um material impermeável. O calçado a utilizar nas cozinhas deve ser fechado, sem cordões, com sola de borracha antiderrapante e biqueira de aço ou outro material de segurança. Assim, podem ser utilizadas botas, sapatos ou socas, desde que compram com estes requisitos. Por favor, nunca digam que se pode utilizar croques, não na cozinha. Alguns autores defendem o uso de uma t-shirt debaixo da jaleca para absorver o suor e proteger a pele daquelas costuras e dos botões da jaleca. Eu concordo, embora no caso de acidente como óleo ou água a ferver, torna o processo de tirar a farda mais demorado. Mas também, se pensarmos bem, um cozinheiro que use t-shirt, jaleca dupla de trespasse e avental de peito, significa que tem 6 camadas de algodão para proteger a sua pele. Portanto, o uniforme por si só é o equipamento de proteção individual por excelência. O lenço de pescoço deve ser em algodão e ajuda a proteger o pescoço das diferenças de temperatura, entre o fogão e os frigoríficos, por exemplo, para além de absorver o suor do cozinheiro. Em relação ao pano do cozinheiro, quando eu andei na escola de hotelaria, cada cozinheiro tinha o seu próprio pano de sarja de algodão. Hoje, o pano é utilizado apenas para movimentar panelas grandes e quentes, desde que esteja bem seco, em que o papel não é eficaz. Todas as utilizações relacionadas com secagem das mãos e limpeza das áreas da cozinha devem ser realizadas com papel de cozinha próprio para o efeito. Com Carême e Escoffier, então, não havia assim grande variedade de cores na cozinha, para além do preto e do branco. Até que surge outro lendário chefe que mudou esta realidade, Alexis Soyer. E é este contemporâneo de Carême que se tornou famoso, quando, durante a Revolução Francesa, a cozinha da propriedade onde ele trabalhava foi invadida por revolucionários e ele salvou a vida de todos ao saltar para cima de uma mesa e começar a cantar bem alto a Marcilheza, que é o hino nacional de França, transformando assim a multidão irritada numa multidão a aplaudir. Mais tarde, já como chefe de renome, ele adotou cores mais impactantes no seu uniforme para se destacar dos homens da classe alta que usavam apenas o preto, o castanho e o azul. Continuando a falar das cores, a moda das fardas da cozinha bem coloridas difundiu-se ainda mais com o conceito de cozinha aberta. Com os clientes capazes de ver a preparação dos alimentos, jalecas pretas e coloridas foram adotadas para disfarçar as manchas dos alimentos. Atualmente, os profissionais de cozinha têm muitas escolhas quanto ao vestuário, tradicional ou moderno e inovador. E então, já sabias que a farda de cozinha é de inspiração militar? E percebes agora porquê que as fardas modernas são tão coloridas? Lembras-te de algum pormenor que eu não tenha falado? Diz-me tudo aqui nos comentários. Diz-me também a tua opinião ou experiência em relação a esta matéria ou se tens alguma sugestão para um vídeo futuro. Já sabes que eu leio todos. Pode não ser hoje, mas eu leio. E não te esqueças de partilhar este vídeo com os teus amigos nas redes sociais, também já sabes porquê. E isso vai ajudar o YouTube a entender que este é um conteúdo relevante e vai sugeri-lo a mais pessoas. Ou então não, já sabes também. Mas era muito simpático da tua parte. Se quiseres saber mais sobre o meu trabalho, podes visitar o meu site. Vais encontrar informação de outros tópicos já falados aqui no canal. E podes seguir-me nas redes sociais, Facebook e Instagram, que eu vou deixar os links todos na descrição. Para continuar a explorar mais sobre estes temas, aqui ao lado tens mais duas sugestões de vídeo. Clica numa delas e eu encontro-te já de seguida. Por agora é isso. Muito obrigada pela tua atenção. Fica bem e até à próxima.